Olá, tudo bem? Dando continuidade ao projeto de combate ao racismo, hoje estaremos tratando sobre o tema de ocorrência de boletim policial. Você que perdeu ou não assistiu o último vídeo, aonde foi tratado informações sobre o que fazer quando for vítima de racismo, sobre não reagir em injúria racial. Eu te convido a você assistir para dar continuidade, tá? E também curta aquele like para ajudar outras pessoas, tá? Então, registrar o boletim de ocorrência. Quando você deve fazer esse registro? Quando você for vítima de racismo, é muito importante, tá? Você deve comparecer a uma delegacia, registrar os fatos, tá? Abrir um processo criminal. Não adianta você ir a uma delegacia, registrar os fatos, né? E não querer abrir o processo, tá? O agressor, ele será responsabilizado criminalmente, pela atitude que ele teve. Porque ele está cometendo ou cometeu um crime de racismo, tá? A delegacia deve ser uma delegacia mais próxima possível do local do crime, tá? Por exemplo, se você estiver em uma viagem a trabalho ou a lazer em um estado, por exemplo, São Paulo. Só que você reside no Rio de Janeiro. Se o fato acontecer em São Paulo, você vai procurar uma delegacia em São Paulo e vai abrir o processo. Não vai esperar chegar no Rio de Janeiro para você abrir o processo, tá? A vítima deve narrar os fatos com a maior riqueza possível e detalhes do que aconteceu. É muito importante que a informação seja a informação de fato e não menos e nem mais informações, tá? Porque será levantado pelos órgãos competentes, analisado e você pode simular se você falar uma informação que não é verdade, tá? O que posso descrever sobre o fato, tá? Na delegacia você pode fornecer informações como o primeiro nome ou o nome completo do agressor, tá? Também é válido informar o apelido, aonde ele reside, ou o paradeiro, aonde pode encontrar o agressor, a data que aconteceu o fato, tá? E o horário, é muito importante que essas informações, caso tenham, sejam passadas, tá? A identificação de onde o crime ocorreu. Nomes e endereços de testemunhas. Olha só, entrou mais um personagem dentro desse conceito. A testemunha é fundamental, tá? Que presenciaram o crime, tá? Descrever o fato como aconteceu com maior riqueza e detalhes possível. A testemunha vai ter que depor também, vai ter que narrar o que ela presenciou, tá? Outra informação muito importante é em relação a formalizar o processo criminal, que você tem aí o boletim de ocorrência. Caso não seja emitido para vítima o boletim de ocorrência, ela pode estar buscando orientação a um defensor público, a um advogado particular, tá? Como ela deve proceder, uma defensoria pública ou o Ministério Público da União, tá? Ou até a própria corrigidoria da polícia civil para denunciar o funcionário pela respectiva omissão do documento, tá? Então, é muito importante que essas informações sejam passadas para a vítima, tá? A partir de um profissional que entenda. Você que gostou, tá? Desse vídeo, compartilha, curta para ajudar outras pessoas, tá? No próximo vídeo a gente vai estar tratando sobre como identificar as possíveis testemunhas. Qual é o papel desse personagem dentro desse cenário. Porque muitas das vezes a pessoa, ela pode estar no local, presenciar o crime de racismo, mas não querer ser testemunha. Então, é importante que você saiba como identificar essas possíveis testemunhas. E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.